E aí galera, tranquilo? Aqui é o Ragnar da Central e eu estou hoje com o White para contar algumas coisas legais para vocês. Pessoal, nesse vídeo eu quero conversar com vocês e fazer alguns anúncios importantes e muito legais, ok? Já faz bastante tempo que vemos comentários no canal pedindo algumas coisas interessantes, então decidimos que iremos dar isso para vocês de presente e de presente para a comunidade da Central. Além de alguns anúncios, esse vídeo também é para vocês saberem de algumas coisas que queremos pedir para vocês. A primeira novidade que eu quero contar para vocês é sobre o face review dos membros da Central. Depois de muitos pedidos, decidimos que vamos mostrar o rosto em vídeos. Eu acho que isso vai ser muito legal, pois vai aproximar mais a gente de vocês. Os vídeos sairão em breve, então você deverá ficar ligado no canal todos os dias caso queira ver a gente finalmente. Outra novidade muito legal para vocês é que vamos traduzir e cobrir o evento da E3 que está próximo. Vamos mostrar tudo o que vai acontecer na conferência, para vocês ficarem atentos a todos os novos jogos que irão lançar. Queremos manter vocês informados de tudo sobre o mundo dos games, com a qualidade Central que vocês já conhecem. Além da E3, todos nós iremos para a BGS e a Comic Con esse ano, presencialmente. Será a primeira cobertura da Central de um evento e quem sabe podemos até conhecer um de vocês lá, pessoalmente é óbvio. Depois dessas novidades fantásticas, queremos fazer um pedido a vocês que são fãs e gostam muito da Central. Nós estamos querendo crescer a nova Central e fazer ela ser reconhecida por mais pessoas. Se você é fã e gostou do nosso conteúdo de jogos que estamos trazendo, estamos te convidando a fazer parte de um grupo que criamos no Discord, onde vocês poderão ajudar a Central de algumas formas. Acredito que muita gente gostaria de fazer parte do projeto que temos. Essa é a oportunidade. Além disso, estamos subindo uma hashtag chamada Nova Central, para vocês usarem em todo lugar. Vamos divulgar nossa querida Central e crescer cada vez mais. A ideia é fazer uma divulgação em massa. Queremos que a nossa família cresça e queremos alcançar 100 mil até o final de julho, quem sabe um pouco mais. Então, com o objetivo de ajudar o canal a aparecer e a continuarmos a mostrar o nosso ótimo conteúdo para vocês, queremos que todos os fãs da Central ou inscritos interessados em ajudar o canal, divulguem nossos vídeos com todo mundo, amigos, pai, mãe, cachorro, papagaio, grupos no Facebook e Twitter. Nós queremos nos aproximar mais de vocês e queremos ter uma maior interação nesse grupo do Discord que você poderá ter contato conosco direto e pedir jogos e fazer sugestões do que quiser. Então, galera, a Nova Central agora vai estar a todo vapor no hashtag Nova Central. Quando for compartilhar nossos posts e vídeos, use essa tag. Estará na descrição do vídeo, caso você tenha dúvida como se inscrever. Um grande abraço a todos, aqui foi o Ragnar e o White, e nos vemos nos campos de batalha.